Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E como vimos no vídeo da semana passada, o Palácio do Catete foi sede da presidência do nosso país. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E lá você terá todas as informações para programar a sua visita pelo Palácio do Catete. E nesse vídeo dessa semana, eu quero abrir com vocês o baú do palácio. Vou mostrar para vocês os presidentes que passaram por ele, um breve resumo de seus governos. E vocês verão diversas fotos desses presidentes, inclusive várias delas no palácio. E começando um pouco antes do Palácio do Catete, quando a república foi proclamada no nosso país em 15 de novembro de 1889, a sua primeira sede foi o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que durou de 1889 a 1898. Mas isso logo mudou no mandato de Prudente de Moraes. E Prudente de Moraes foi o primeiro presidente a despachar no Palácio do Catete. Ele foi também o primeiro presidente civil e o primeiro a assumir por eleição direta. Ele ajudou a pacificar o país, já que o começo da república foi bem turbulento. Porém, Prudente de Moraes teve que realizar uma cirurgia e se afastou do cargo de 10 de novembro de 1896 a 4 de março de 1897. Então, o seu vice-presidente, Manuel Vitorino Pereira, assumiu. Na época, o vice não era escolhido pelo presidente, ele era também eleito. Então, Vitorino não tinha uma boa relação com Prudente de Moraes. E no momento em que ele assumiu, ele adquiriu o Palácio do Catete e transferiu a sede da presidência do Palácio do Itamaraty pro Palácio do Catete. Então, os salões privados do Palácio foram adaptados para espaços de trabalhos burocráticos. E a maioria dos presidentes trabalhavam nesse palácio, mas muitos não residiam nele. Depois, então, de Prudente de Moraes, temos, então, Campos Salles, em que em seu mandato foi oficialmente firmado o início da política café com leite, em que o poder era dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência do país. E em seu mandato, mesmo melhorando a situação do Tesouro, promovendo a recuperação financeira, ele acabou empobrecendo as camadas populares. Então, no final do seu governo, ele acabou saindo do Palácio do Catete vaiado e apedrejado. Logo em seguida, então, temos Rodrigues Alves, que teve um plano de governo mais reformista. Ele foi responsável pela renovação do Rio de Janeiro, que ainda possuía feições coloniais, com as suas ruas mais estreitas. Porém, para alargar as ruas, foi necessário demolir várias construções. E boa parte da população mais pobre foi despejada e acabou indo morar nos morros do Rio de Janeiro, o que ampliou as favelas cariocas. E um outro ponto também de destaque no seu governo foi a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que foi promovida por Oswaldo Cruz, que era chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública. E esse episódio ficou conhecido como a Revolta da Vacina, porque a população acabou se rebelando contra os agentes sanitários, porque eles invadiam as casas e obrigavam as pessoas a tomar a vacina. E, com toda essa revolta, o Palácio do Catete teve que abrigar tropas militares para defender o governo contra essas revoltas populares. Então, com tanta pressão, em 1904, Rodrigues Alves revogou a lei sobre a obrigatoriedade da vacina. Temos, então, Afonso Pena, que foi o sexto presidente da República. E, em seu governo, ele construiu ferrovias, modernizou os portos e incentivou a imigração. Tanto que o seu lema era governar é povoar. E, como vimos na semana passada, o Afonso Pena acabou falecendo em 1909 e não chegou a terminar o seu mandato. E o seu corpo foi velado no Palácio do Catete, na capela. Então, logo depois que ele faleceu, o seu vice, Nilo Peçanha, terminou o seu mandato e é considerado o patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil. Temos, então, Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. E, tanto as suas eleições quanto o seu mandato foram marcados pela crise na política do café com leite. E, já no começo do seu governo, ele enfrentou a Revolta da Chibata, que era um movimento dos marinheiros contra os maus tratos que eles recebiam na época. E, além dessa revolta, outras revoltas foram marcadas durante o seu governo devido a algumas ações polêmicas e conflituosas que ele tinha, como foi o caso da política de salvações, que tinha como objetivo colocar no governo dos estados somente apoiadores de Hermes da Fonseca. E, como eu falei no vídeo da semana passada, A esposa dele, Nair de Tefé, promovia festas no palácio em que tocava violão, que era considerado um instrumento popular. Mas o que mais escandalizou na época a sociedade foi quando ela tocou o machixe Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Tanto que Rui Barbosa, que foi oponente de Hermes da Fonseca nas eleições, em um discurso no Senado Federal, em 7 de novembro de 1914, classificou o Corta-Jaca como a mais baixa e grosseira de todas as danças selvagens, mas que era tratada nas recepções presidenciais com todas as honras das músicas clássicas, o que ele achava um absurdo. E após o mandato de Hermes da Fonseca, os estados de São Paulo e Minas Gerais se reconciliaram e, por meio da política do café com leite, Venceslau Brás foi eleito. E, no seu mandato, em 1916, ele delimitou os limites atuais dos estados do Paraná e Santa Catarina, tanto que os governadores desses dois estados foram no Palácio do Catete assinar esse acordo referente a essa divisão. Um outro ponto também do seu governo foi o primeiro Código Civil Brasileiro, que foi a primeira lei em que o Brasil, a palavra Brasil, foi escrita com S. E um outro marco que aconteceu em seu mandato no Palácio do Catete foi a declaração de guerra contra o Império Alemão, depois que navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em 1917, que fez com que o Brasil acabasse entrando na Primeira Guerra Mundial. Mas a sua participação foi modesta, devido aos poucos recursos bélicos que o país tinha, então o Brasil enviou navios de combate, auxiliou a aviação de guerra britânica com o envio de pilotos e médicos brasileiros foram para a França cuidar dos feridos. Em seguida, então, temos Epitácio Pessoa, que nasceu na Paraíba e, em seu governo, ele construiu mais de 200 açudes no Nordeste para combater a seca naquele local. E construiu também linhas férreas locais para acesso ao sertão nordestino. Um outro ponto também do seu governo foi que ele aboliu a lei que bania a família imperial do Brasil em 1920. E vários eventos importantes aconteceram durante o seu mandato, como foi a Semana de Arte Moderna, a comemoração do Centenário da Independência e ele recebeu também a visita do rei Alberto I e a rainha Elisabeth da Bélgica. Então, temos Arthur Bernardes, que foi um dos presidentes mais impopulares do Brasil e, já no começo do seu mandato, ele teve que enfrentar um episódio que ficou conhecido como Cartas Falsas. Em 9 de outubro de 1921, um jornal publicou cartas com críticas ao ex-presidente Hermes da Fonseca e ao exército brasileiro e atribuiu essas cartas a Arthur Bernardes. E mesmo comprovado que aquelas cartas não eram dele, isso desencadeou diversas revoltas militares. Então, o seu governo foi marcado por essas revoltas e, com isso, o seu mandato foi praticamente todo em estado de sítio, que é uma medida de proteção do Estado. Mas ele acabou criando a Escola Superior de Agricultura e Veterinária em Viçosa, que viria depois a ser a que conhecemos hoje, a Universidade Federal de Viçosa. Temos em seguida, então, Washington Luiz, que acabou não terminando seu mandato devido à crise do café, à crise financeira mundial de 1929 e devido à forte oposição que ele sofria que acabaram com a sua deposição. Mas, no seu governo, ele criou o Fundo Especial para a Construção e Conservação de Estradas de Rodagens Federais para o Desenvolvimento Rodoviário do Brasil. Mas, Washington Luiz era paulista e acabou apoiando outro paulista para sucedê-lo, que era Júlio Prestes, o que acabava com aquele pacto entre paulistas e mineiros. Então, os mineiros se uniram aos políticos do Rio Grande do Sul para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas. Mas, nas eleições, Júlio Prestes acabou ganhando. Porém, o seu vice, João Pessoa, foi assassinado, o que acabou desencadeando a Revolução de 1930. Então, os ministros militares depuseram Washington Luiz e uma junta militar assume a presidência e a entrega a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Então, temos Getúlio Vargas, que após a Revolução de 1930, acabou ficando 15 anos no poder. E ele era conhecido pelos seus simpatizantes como o pai dos pobres, devido à legislação trabalhista e políticas sociais que aconteceram no seu governo. Ele chegou a ser inscrito no livro dos Heróis da Pátria em 15 de setembro de 2010. Porém, com o tempo, o seu governo foi ficando cada vez mais centralizador e o ápice desse momento foi o período conhecido como Estado Novo. Então, Vargas foi perdendo o apoio do exército que fizeram com que ele renunciasse em 1945. Então, depois de Getúlio Vargas, temos Eurico Gaspar Dutra, que já começou o seu mandato proibindo os jogos de azar no Brasil, fechando os cassinos em 1946. Em seu governo, foi iniciada a construção da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que acabou recebendo o seu nome, que é a rodovia Presidente Dutra. E com ele também foi elaborado o Estatuto do Petróleo, com a construção das primeiras refinarias e a compra dos primeiros navios petroleiros. Mas o seu governo foi marcado pela perseguição aos comunistas e pelo alinhamento com os interesses dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Porém, no decorrer do tempo, uma Constituição reduziu alguns direitos dos trabalhadores e medidas aumentaram o custo de vida da população em seu governo, que fez com que um presidente voltasse ao governo do país. Então, o presidente, né, que voltou ao governo foi Getúlio Vargas, em que teve um mandato mais democrático, mas que sofreu diversas crises políticas, né, porque tinha ali a oposição da União Democrática Nacional, a UDN, que foi enfraquecendo o seu governo. Mas um dos episódios ali mais marcantes, né, foi o atentado que um de seus opositores sofreu, né, o Carlos Lacerda, que acabou sendo descoberto que o mandante foi o chefe de segurança do Palácio do Catete, o que foi um escândalo na época. Então, o cerco foi se fechando, né, ao redor do governo, mas Getúlio Vargas afirmava que não ia renunciar. Mas devido a essa intensa, né, pressão política, ele convocou uma reunião com os seus ministros no Palácio do Catete para conversar sobre a situação e ele decidiu, então, se licenciar. Mas logo após, ele descobre que os generais não queriam que ele se licenciasse, queriam que ele renunciasse ou, senão, ele ia ser deposto. Então, devido a essa intensa pressão que aconteceu, ele acabou se suicidando naquela mesma noite, o que fez com que os seus opositores recuassem, né. Então, isso foi um choque muito grande para toda a nação naquela época. E você consegue ver detalhes do quarto, né, em que ele se matou e os itens que ele utilizou no vídeo que eu divulguei na semana passada, né. Então, não deixe de assistir, lá tem todos os detalhes da noite que aconteceu o suicídio de Vargas. Depois, então, do suicídio de Vargas, seu vice-presidente, Café Filho, assumiu a presidência, mas, em novembro de 1955, ele acabou sendo afastado do cargo devido a problemas de saúde. E, por fim, temos, então, Juscelino Kubitschek, que foi o último presidente a assumir no Palácio do Catete. E ele tinha como lema no seu governo 50 anos em 5, que era a projeção de um crescimento para o país de 50 anos em 5 anos de mandato, que era o tempo, né, de governo na época. E o Juscelino Kubitschek tinha um foco de industrialização do país e a mudança da sede do governo para a região central do Brasil para poder integrar todas as regiões do país. Então, houve um crescimento econômico no seu governo, mas com um aumento das dívidas do Brasil e da inflação, mas, mesmo assim, o seu governo ficou conhecido como Anos Dourados. E, por fim, né, com essa mudança da sede do governo para Brasília, o Palácio do Catete, então, foi transformado em Museu da República, que é o que conhecemos hoje. Então, nesse vídeo, eu falei dos presidentes que passaram pelo Palácio do Catete, alguns pontos dos seus governos para que, quando você visite o Palácio, você imagine, lembre das fotos e sinta ainda mais a importância desse local na história do nosso país e que você perceba quantas pessoas e quantas situações que passaram nesse lugar e que marcaram a vida do Brasil. Eu quero saber de você, tem algum presidente que você se interesse mais pela história dele? Tem alguma foto aí que chamou mais a sua atenção que foi mostrada nesse vídeo? Peço para você que não deixe de comentar e que não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para ajudar ainda mais esse canal. Espero, então, que tenham gostado e até a próxima! Tchau!